O peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Vamos ouvir o hino do Equador. Mauro Betting, quem tem mais chance de resolver o jogo hoje? Julien Alvarez é um jogador que eu acho muito inteligente quando se trata de movimentação e ligação para ajudar os companheiros. É um atacante com alma de meio campista, de ponta de lança, de engante. Pode jogar sozinho lá na frente, formar uma dupla de ataque ou até recuar um pouquinho como uma espécie de um falso 9. Sempre dando muita ajuda aos seus companheiros de equipe. Alvarez está se destacando na temporada. Com o bordo com você. Começam as emoções deste jogo. O Martínez. O Romero. McAllister. Domínio de Decau. Mandou a bomba! A primeira finalização da equipe, mas sem sucesso. Recebeu o passe. Passou pelo aniversário. A jogada foi excelente, Milton, mas ele estava muito ligado e foi perfeito no posicionamento. Chegou junto e conseguiu roubar. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Ele vai bater no lateral. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Cai cedo. Valência. Bom passe. Pode ser uma boa chance. Cai cedo. É, dessa vez a defesa levou a melhor. A metida de bola. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Recebeu a bola. Olha ela lá. Vem vindo para o meio da área. E ele chega para cortar. Agora é com o Messi. Álvares. Depou. Messi. Álvares. Olha o chute. Tentou tirar, mas ainda tem perigo na área. Depois desce, hein? Vamos acordar para o jogo, para a vida, né? Torres. Cai cedo. Deu um chutão para frente. Tentou achar o companheiro, mas não tem. Conseguiu. Hum, se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. Olha, a tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Álvares. Alvares. Depou. Recebe Messi. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Álvares. Álvares. Passou raspando a trave direita A tentativa foi boa, mas entre tentar e conseguir Olha a dica, tem um mundo de distância Tinha que pelo menos ter acertado o gol, né? Incapê, mandou ela pra frente Isolou pro mais longe possível E a defesa levou a melhor na jogada Abriu o jogo pela ponta Driblou, boa jogada Recebe Messi Passe pra frente Tentou o drible, mas foi desarmado Valência Abriu pela esquerda Ele já ia entrar com bola e tudo Resvei a batida Boa defesa do goleiro O goleirão salvou os companheiros de defesa Que bobearam no lance Ele chegou por ali pra limpar o lance Valência Valência Bola pra ele na lateral Alivia a pressão Pelo menos por enquanto Tentou tirar Tentou tirar Cai cedo Meteu ali pela esquerda E lá vem ela Tirou dali E acabou com a pressão Que bolão Abriu o jogo lá na direita Ele mostrou a habilidade agora Angelou preciado Tiraram o doce da boca da criança Preciado É o melhor exemplo do que seria um zagueiro moderno Desce Fez o lançamento pra frente O Gonzalez Estão usando E abutece Que beleza Outro gol perdido Igual ao anterior Eu não vou ser redundante pra falar Que tem que botar essa bola pra dentro Mas tem que fazer isso, cara Em vez de me xingar porque eu tô comentando E cornetando você Pera, pô, pela forma Faz outra coisa na vida Desce vocacional Não é possível, cara Chegou bem Recuperou a bola Depou Defendeu O goleiro bom é assim Na hora que é mais preciso Ele consegue ser ainda mais preciso Pode sair o contra-ataque Geralmente é isso que acontece Preciado Acabou com a festa do ataque Gonzalez Ele continua com a bola Apesar da marcação E eles ligaram o contra-ataque Vai cedo Jogou lá no outro lado E o juiz apitou Em falta marcada Valência Valência Ele chegou por ali Ele chegou por ali Pra limpar o lance O Martínez Andes Molina Chutão pra frente Messi Bela jogada O Franco Olha Milton Esse é um ótimo exemplo Do que não fazer Quando você tem uma chance De marcar um gol Não dá pra despediçar Esse tipo de oportunidade Não Não quis arriscar Torres Fez a ligação Com o ataque Abriu o jogo Pela esquerda Olha o drible Incapê Inverte o jogo Pra outra lateral Se antecipa Palhafico Gonzalez Andes A troca de passes É bem rápida Mandou a bola Ali pela esquerda Belo drible Enganou a marcação E ele já partiu Na velocidade O time conseguiu O contra-ataque Ele tira a bola De qualquer maneira Dali Messi O Franco Apreciado Bateu pra frente Chocou Gol É dele O time está na frente No placar agora Esse é o homem Que vai lá E deixa sua marca No momento certo A tensão estava alta No jogo E alguém tinha que ter frieza Pra colocar a bola Pra dentro E a gente só pode Aplaudir esse cara Que homem Outra lição De contra-golpe De atacar o espaço Marcação obsessiva Lá na frente Recuperando a bola E fazendo o gol Acaba conseguindo um gol Cedo Antes Fez um passe Com tranquilidade Tentaram Construir a jogada Mas tiveram Os sonhos Destruídos Rapidinho Lançou pra frente O Romero Jogou lá pra frente Pra ver o que dá O Bumba Meu boi Tentou um companheiro Mais adiantado Meteu o pico nela O goleiro Messi Vai meter pro gol Bobeou na saída De bola E quase levou o gol Em que fase É fácil Que a defesa Adversária Pisou na bola Mas ele Cuspou uma tela Antecipação E rodou muito bem Essa jogada Messi bateu muito curto O escanteio Despachou pra longe Outro Mandou Dali mesmo Pegou mal Demais Desarmou o adversário E saiu com ela Depou McAllister A metida de bola Pra frente Foi direto pro gol Ele não conseguiu levar perigo Para a defesa adversária A intenção foi boa Mas fica pra próxima Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas Sim, eu percebi isso também Eles estão tentando abrir espaços no meio Pra poder tentar uma infiltração Uma bola longa entre as linhas Alguma coisa assim Andes Metida de bola ali pro companheiro Valência O time começou mal a partida E se vacilar mais Pode acabar ficando pior O time está assistindo ao adversário jogar até agora Levando o passeio Meus amiguinhos Está na hora de começar a correr pelo menos Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho Mas perdeu Abriu pela esquerda Olha que antecipação O Gonzalez Retorna a bola Parece mesmo a melhor opção Meteu a bola pra frente Molina Molina Se mandou lá pro ataque Lançou na frente O caminho é ali pelo lado direito E o time está tentando aproveitar isso Bom, ele está sempre ali aberto pela ponta Dando amplitude Dando opção E uma hora pode dar certo, né? Como dizia o velho e brilhante narrador É bom Lá vem a batida Outra vez Gol Ele não perde a oportunidade Ele estufa a rede Tudo igual de novo Conseguiu empatar o jogo rapidinho Antes de analisar a jogada do gol em si E a gente tem que reconhecer o esforço da parte deles Quando você toma um gol Não pode perder a concentração O foco Tem que voltar logo pro jogo E foi o que eles fizeram muito bem Ele não perdeu o tempo E só empurrou pra dentro Em tudo na vida Você precisa ter sorte Ainda mais um goleador Essa sobrou pra ele E ele guardou Esse é o time que não bobeia Tomou um gol Mas em menos de cinco minutos Foi lá e fez o dele O Martínez O Romero Subiu a bandeira Impedimento assinalado Agora é com Messi Meteu ali pela esquerda Abriu o jogo Pela esquerda Roubada de bola Bela atuação da defesa Boa marcação Acabou tomando a bola A zaga tava esperta no lance Quando ele tentou fazer o giro Já tinha alguém em cima dele O Martínez Estava bem colocado Cortou a bola Teve que devolver a bola Ele mandou a bola pra frente Valência Apreciado Recebe franco Incapê E vem o lançamento Foi bem na defesa Foi muito bem Palhafico Meteu um bico nela Lá pra frente Torres A bola é pra ele Chegou e cortou Abriu pela esquerda Alvarez Alvarez Recebe Messi Debo Macalister A marcação tentou roubar a bola Mas não deu Abriu ali pela direita Capricha no cruzamento Desse jeito facilita pra defesa Mandou a bola pro ataque Recebe Messi Debo A metida de bola na ponta Lindo lance Bola erguida Debo E ele consegue afastar a pressão Eles estão usando muito bem Aquela avenida ali na direita Ele abre o seu time Da amplitude Esgarça a defesa do adversário E uma hora dessa Um cruzamento pode dar certo Se a defesa não conseguir Corrigir essa marcação pelo lado A casa pode cair Messi Grande defesa do goleiro Apreciado Lançou pra frente E o juiz marca a falta O juiz está deixando claro pra ele Não vai deixar passar mais nenhuma Se você não arrumar o seu quarto E não parar de fazer falta Você vai ser expulso Messi 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 Lá Messi Foi pra disputa no mano a mano Mas perdeu a bola É, já dava pra ver que ia dar nisso Não tem como criar uma situação de perigo Com tanta gente na marcação Preciado Mandou pra zona de perigo McAllister Mandou a bola direto para o ataque E o passe foi mal executado O lançamento Decidiu jogar pela ponta Álvares É só tiro de meta Meteu ali pela direita Essa aí vai pra dentro da área Afastou o perigo O Gonzalez Ele está buscando o jogo E olha só quem apareceu ali na defesa Que beleza A defesa A defesa afasta o perigo O Franco A metida de bola ali pro companheiro Tirou Tirou dali E acabou com a pressão Era uma boa chance Não sei como foi Que acabou dando tudo errado no final Eu pensei mesmo que ia sair um gol E ele perdeu o domínio da bola Opa É palpa dele É palpa dele Incapê Fez a ligação com o ataque É, ele chegou cometendo a falta Tá Álvarez Estamos na metade do primeiro tempo E o empate ainda persiste Molina Bola para a decou Messi Meteu ali pela esquerda Talhafico Recebe Messi Abriu ali pela direita Bola erguida, Molina O zagueiro chegou Para afastar o perigo Bom trabalho com a bola no pé Álvarez Defesa fantástica Esse era aquele gol que todo mundo achava Que ia entrar, menos o goleiro Que fez uma defesa incrível Cobraram o escanteio Curto demais A Argentina Pode partir para o contra-golpe É sempre uma situação perigosa Ele estava esperto no lance A metida de bola pela direita Recebe Messi Eles tem que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim Tem que aproveitar Tem que aproveitar Consegue afastar a bola na hora certa O Martínez McAllister Chegou na marcação e recuperou a bola Abriu o jogo lá na direita Recebeu em boa posição Não faltava opção Mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida Tem que mostrar mais qualidade do que isso Messi Está em boa posição Tudo é questão de timing na vida, né, Milton? Ele prendeu a bola demais Acabou desperdiçando a chance de passar para um companheiro melhor colocado Abriu o jogo pela ponta Mandou por cima Vai buscar espaço na lateral Messi Tomou e saiu na boa Jogou lá para frente Chegou junto e conseguiu roubar Talhafico O Martínez O Romero Fez o lançamento para frente Deixou o marcador da saudade Depou Ben Fernandes Gol E o time mexe no placar E o time conseguiu virar o placar Que baita finalização Bateu na bola com toda a categoria Uma precisão impecável Tocou na trave antes de entrar Complica para qualquer goleiro Eles conseguiram um gol de vantagem Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, este time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Ele vai continuar tendo problemas se continuar jogando só de costas para o gol. A defesa não está deixando o cara dominar e girar para finalizar. Álvarez mandou a bola ali pela esquerda. Cruzamento de Itália Fico. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Abatida! Molina! McAllister! Estão conduzindo bem a bola. Passe para frente. Partiram da defesa para o ataque. Meteu ali por entre os adversários. Chegou na hora certa. Não quis arriscar. O Gonzalez. Andes. Messi. McAllister. Bola para o mato. O jogo é de campeonato! O Romero. A metida de bola na ponta. Tentou o passe. Molina! Lá vem a bola na área. E a defesa afasta a bola. O Franco jogou a bola lá para frente. Chegou... É falta! Não tem o que discutir. Ele recebeu o cartão amarelo e nem pode reclamar. Lá vem a bola no podcast. Pop Saiu, prece para trás. A ficou pulvera. Saltou... Um86. Retorna a bola Parece mesmo a melhor opção O Depou Voltou pra correr Essa bola é boa Valência Pedindo a bola ali na frente Andes Agora é com Messi Lá vem a bomba Que defesa Essa é uma defesa de uma autêntica muralha Era uma bola bem difícil Messi Álvares Corta a linha de passe Roubada de bola Bela atuação da defesa Deu aquela rifada na bola Chegou junto E conseguiu roubar a bola Abriu o jogo pela esquerda Álvares Fernandes Acho que o lado está livre Bola para o Depou Vai para o meio da área E a defesa afasta o perigo Ah 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 Ficou total Mandou a bola para o ataque O jogo está parado O jogo está parado Marcado o impedimento Passou pelo marcador Passou pelo marcador Bola erguida Molina Olha a bomba Essa assustou E quase Quase entrou Macalister Macalister Passou tirando tinta da trave Ele não pegou do jeito que queria na bola Por isso acabou não fazendo o gol Incapê Mandou para a zona de perigo Ele chegou por ali para limpar o lance E o time perde a bola ao ataque Agora é com o Messi Bola enfiada pelo meio da defesa Não inventou muito E mandou para longe mesmo Molina Alerguida Molina Cruzamento foi mal feito Facilitou a vida dos zagueiros Mandou ela para frente Tiraram o doce da boca da criança Andes Recebe Messi Álvares É a chance do contra-ataque Cai cedo Tomou a bola na hora certa Era uma boa chance Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final Eu pensei mesmo que ia sair o gol Álvares Talhafico A posição é boa O juiz está marcando a falta Messi Defendendo o goleiro Isso é que é defesa do goleiro O chute foi ótimo E a defesa foi melhor ainda Todo mundo trabalhou muito bem agora Foi um passe curto Não deu para aproveitar Cruza Vai sair o chute Passou queimando a grama Subiu e meteu a cabeça na bola Foi uma boa finalização Não entrou por pouco Partiu para frente pela ponta esquerda McAllister McAllister Andes Molina Bola enfiada entre a marcação E ele recebe em boa posição na ponta O Gonzalez O Gonzalez E a bola chegou nele Decidiu jogar pela ponta Álvares Gonzalez Conduziu Gonzalez Saiu do lado direito Foi por pouco Se vai para o gol Entra O goleiro não ia chegar nessa bola não Boa marcação Acabou tomando a bola Álvares Passou pela defesa Tem tudo para finalizar Fez falta sim O que é o que é o que é o que é o que é? Chegou bem, recuperou a bola Enrolou preciado O Equador vai fazendo uma boa costura de passes Abriu ali pela direita Deixou para trás a defesa Tentou um companheiro mais adiantado Salles Álvares Álvares É uma boa costura de passar É uma boa costura de passar E vem o lançamento Que beleza Ele agora mostrou muita qualidade na defesa Jogou lá pra frente pra ver o que dá O Bumba Beboi Antes Gonzalez McAllister Debo Agora é com o Messi Passe rápido e curto Álvares Foi uma boa finalização Faltou um pouquinho pra entrar É pênalti Falta dura dentro da área Agora é bola na cal Grande chance de gol Essa é aquela tal da falta tática Falta de jogo Que você precisa fazer pra evitar que tome um gol Não Não Falta do Gol Com calma Para ampliar a vantagem Ele bateu com muita convicção Esperou o goleiro cair pra jogar do outro lado Esperou o goleiro cair pra jogar do outro lado Só ele é tudo bom Vai lá ainda Eles estão com dois Dois gols na frente Pois é, preciso ter sorte da vida Quando você não faz as coisas direitinho Alguém pode fazer pra você, né? Antes McAllister Lançou pra frente Lançou pra frente O ataque trabalhou bem E o time ampliou ainda mais a vantagem 3 a 1 Olha Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer Quando você tem uma chance de marcar um gol Não dá pra despediçar esse tipo de oportunidade não Nada disso Aí ele não passa Agora O time teve uma bela chance de contra-ataque Mas acabou errando feio A gente já viu isso acontecer A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes Jogou na área Jogou na área O Gonzalez O Martinez O Martinez Andes Trabalhou bem a posse de bola Bateu 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 o lateral Fernandes Fernandes E o time E o time parte em contra-ataque Perdeu o equilíbrio e a jogada Álvares A Argentina Está tocando bem a bola Bola no Gonzalez Bela defesa do goleiro Ele mandou bem pro gol A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance Como dá a loja Com a loja Olha lá Palhafico A defesa foi muito bem Não deu espaço para ele correr Nem para virar para o gol Bela entrada Matou o lance Andes A Argentina Está em vantagem no fim do primeiro tempo Metida de bola ali para o companheiro Vem a bomba E o gol de novo Está pressionando, está criando boas oportunidades O gol está bem próximo, está maduro Mas você sabe como é que é o futebol Aquela coisa do quem não faz toma Quem não faz leva Tudo aquilo que você já sabe Mas parece que esse time não está querendo aprender Abriu pela esquerda Boa jogada Boa jogada Mandou ali na marca do pênalti Chegou na marcação e recuperou a bola Cruzou de novo Eles já recuperaram a bola de novo Meteu um bico nela Lá para frente Boa construção de jogo Tocando para frente E avançando Talhafico Vem o passe Falta marcada E num lugar muito perigoso A falta foi fora da área O juiz marcou agora A culpa na verdade foi de todo o time Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua Deixaram a cozinha escancarada E não tinha outro recurso a não ser fazer a falta Não como significa que o colar Não tinha outro recurso a não ser Mas como não tinha um tempo Se o comenta É um tempo O que foi o movimento O que foi? Eu acabei de ver Mano Ele ainda não tinha um tempo Ele não tinha um tempo Então o jogo Falei Eu acabei de ver Eu acabei de ver Messi, recebeu em boa posição Bateu para o gol Desarmou o adversário e saiu com ela Valencia, mostra que não é só atacante Veio ajudar aqui atrás na defesa É muito legal no futebol de hoje Marcar mais a frente como o time está fazendo muito bem Boa troca de passes, controlando o jogo Opa, foi uma falta claríssima Os caras ficaram na bronca e até compreensível Mas também dá para entender o porquê de ter feito a bola O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa Ele já está na sobrevida em campo, já deveria ter sido expulso Messi Cruzamento feito, ali para a segunda trave Mandou a bola para o ataque E está armado o contra-ataque Era uma boa chance, não sei como foi que acabou dando tudo errado no final Eu pensei mesmo que ia sair um gol Palhafico Álvarez Tentou um lançamento E ele tenta afastar o perigo Mandou a bola para a área Espalmou o goleiro Navaiela pela lateral Para mim foi falta, o juiz também achou, está marcada Será que ele vai levar cartão? Não, não, o juiz prefere não mostrar o amarelo O cara já tem amarelo Continua batendo, abusando da indisciplina Vai embora já, já Meteu ali pela esquerda Belo lance Jogou a bola na área De novo, bola na área Conseguiu tirar a bola dali Recuperaram a bola e partiram para o ataque Andes Teve que devolver a bola Torres Preciado Bateu para frente Muito bem a defesa agora Ele apareceu no momento exato Palhafico Estava na cara que a jogada não ia dar em nada Chegou firme e acabou cometendo a falta Macalistam Macalistam Boa bola O Palhafico correu bem para receber E a defesa afasta a bola A metida de bola para frente Molina Gonzalez A metida de bola na ponta A posição é boa Molina Essa criação de espaço De atacar a brecha Em campo é fundamental Recebeu em boa posição E ele consegue afastar a pressão Olha aí Mais uma tentativa Dentro da candiária Chutão para frente E a bola chegou nele O Depou Macalistam O Martínez E ele já partiu na velocidade Passe perfeito Recebeu a bola sem marcação Tomaram a bola e já podem sair para o ataque Enganou a defesa Taliafico Taliafico Depou Macalistam A metida de bola pela direita Olha aí Ganhou Gol Mais um Mas a torcida aplaudiu E com razão Que golaço Agora só um milagre para mudar o vencedor da partida Milton está numa fase Diria um grande amigo meu Este time Que olha Ainda cabem mais gols Tem bola para isso Antes Macalistam Lançou para frente Ele se antecipa bem O Gonzalez O Romero Jogou a bola lá para frente A metida de bola Mandou a bola ali pela esquerda Jogou na área O zagueiro chegou para afastar o perigo Franco Angelo preciado Partiram da defesa para o ataque Álvares Aonde ele vai parar? Opa Que beleza Lançou para frente O time conseguiu o contra-ataque Vai tentar chegar da linha de fundo Decidiu jogar pela ponta Abriu o jogo lá na direita E lá vem o cruzamento O problema foi na execução Mas a armação de jogo até que foi boa Mandou para absolutamente ninguém Macalistam O Martinez Ele mandou a bola para frente Mantou a bola para frente Molina Depou Depou Andes E ele tenta afastar o perigo Molina Recebeu o passe Deixou para trás a defesa Molina E ele chegou ali para tomar conta Molina Faz a finta Olha a erguida Molina O zagueiro chegou para afastar o perigo Valência Tiraram o doce da boca da criança A troca de passes é bem rápida Desce Retomaram a bola na hora Messi Messi Salvou essa no puro reflexo Incapê Jogou a bola lá para frente A Argentina Vai fazendo uma boa costura de passes Recebeu bem a bola Está de frente para o gol Pode avançar mais Dentro da área Fernandes E é gol Será que ainda cabe mais? O time está passeando em campo Foi um chute venenoso Não dava para o goleiro Que bomba Que pancada E que precisão do chute Lindo gol É uma Massacre em campo. Pois é, é preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Andes. Depou. Calculou bem o passe, hein? Foi bem calculado. Mas jogou para o lado em que estava a mirada e pôs ordem na casa. Boa marcação. Acabou tomando a bola. Molina. Belo drible. Enganou a marcação. Bola na área. Abriu o jogo pela esquerda. É a chance do contra-ataque. Olha lá. Ela está indo para o meio da área. Meteu ali pela direita. Anrolou para o Seado. Driblou. Boa jogada. Jogou no meio da área. Opa. Tirou dali do jeito que deu. Abriu o jogo pela ponta. Desvio na zaga. É escanteio. E ele consegue afastar a pressão. A posição é boa. Está terminado o primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu de lado a lado, né? E que saiam mais gols e que continuem todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. Se o técnico pudesse jogar a toalha... Ih, rapaz. Nem voltava para o segundo tempo. Começa o segundo tempo. Palhafico. McAllister. Andes. Hoje ele está inspirado. Está com a corda toda, hein, Maron? Será que cabe o terceiro? Ah, pode caber o terceiro, quarto, quinto, sexto. Hoje ele é o bicho. Hoje ele é o cara. Normalmente ele é, mas hoje ainda mais. Tomou e saiu na boa. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que não via acontecer até agora. Mas não sei se era o caso, não. Andes. Talhafico. Álvarez. Imagina só se ele fura essa bola. Torres. E vem o lançamento. Intercepta a jogada. Molina. O Romero. Jogou lá para frente para ver o que dá, né? O Bumba, meu boi. Messi. Boa troca de passes. Me pareceu falta ali. O juiz marcou. O juiz marcou. O juiz marcou. Golaço. Ele faz uma linda jogada. Marca um gol antológico. Uma finalização espetacular. Que golaço. Isso é o que se pode chamar de futebol total. Um time totalmente superior. O outro totalmente superado. Que lindo lance. Ele foi brilhante. Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Que golaço. É o terceiro dele na partida. Olha, eu acho que eu já perdi as contas. É um gol atrás do outro do cara. Que exibição de gala. Que fase. Eles estão detonando. Andes. Passou driblando pela marcação. Incapê. Conseguiu passar sem dificuldade. Muita frieza. Cai cedo. Álvares. Não quis arriscar. O Romero. Molina. Depou. Mandou pelo alto. Apreciado. Valencia. Pedindo a bola ali na frente. Valencia. Está impedido. Demora. A bala. Mas deixou ali. E ele tenta afastar o perigo. O que se deixou assim? O Equador. O Equador. Está tocando bem a bola. A metida de bola pela direita. Ah. Devolve para o meio de campo. Abriu pela esquerda. Incapê. Cruzamento. Chegou na marcação e recuperou a bola. Álvares. 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 Rosales. O Martínez. Martínez. Molina. O Martínez. Meteu um bico nela. Lá para frente. Mandou ela para frente. Estava bem ali. Tomou a bola. Olha, Milton. Esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para despediçar esse tipo de oportunidade, não. Macalister. Fez a ligação com o ataque. E o time ganha o lateral. Chegou bem. Recuperou a bola. Foi falta. Nenhuma dúvida. Álvares. Mandou uma bola enfiada. O Depou. Bola para ele na lateral. Saiu a bola. E ele recebe em boa posição na ponta. Ele chegou por ali para limpar o lance. Teve que devolver a bola. É, deu aquela rifada na bola. Palhafico. A posição é boa. Álvares. Bola no Gonçalves. Recebeu em boa posição. Levantou bem no meio da área. E o time parte em contra-ataque. O time parte em contra-ataque. Belo lance. Jogou para trás. Cai cedo. Afasta o perigo. O Romero tira dali. E eles tentam sair com a bola. A situação mudou. A situação mudou. Álvares. O Franco. Recebe Caicedo. Abriu o jogo lá na direita. A bola acaba batendo na zaga. E vai para escanteio. E a defesa afasta a bola. A equipe ganha o lateral. Ele mostrou a habilidade agora, hein? Bola para dentro da área. E a defesa afasta o perigo. O Depou. Messi. Gonzales. Palhafico. McAllister. Estão usando e abusando dos passes. Mandou a bola direto para o ataque. O Gonzales. Preciado. Franco. Deu um chutão para frente. O Depou. Messi. O Franco. Retorna a bola. Parece mesmo a melhor opção. Ele já ia entrar com bola e tudo. Está armado o contra-ataque. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Abriu ali pela direita. Que controle de bola. Ele fez a falta. O juiz está certo. Então, vamos. Vamos, vamos. A, vamos. Vamos. A realidade. Obrigado. Soltar na bola. Caizando! Beleza de defesa. Carolina. McAllister. Carolina. Bateu pra frente. Ele tá buscando o jogo. A metida de bola pela defesa não deu em nada. Dá pra dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passe. O Romero. O Martinez. Messi. Tem uns carrapatos que não desgrudam dele hoje. Da série, obrigado por nada. Depois do cara acabar com o time, eles estão fazendo alguma coisa com ele. Messi. Deboa. Bola erguida. Deboa. E ele chegou ali pra tomar conta, hein? Bola pra Deboa. McAllister. Meteu ali pela direita. Teve que devolver a bola. O Martínez. Que beleza, hein? Diria o amigo meu. Voltado o intervalo, marcando um gol e ampliando a vantagem. E cabe mais. Fez o lançamento pra frente. Corta a linha de passe. Álvares. Boa defesa. Milton se pegasse na veia, esse é o golaço. Pois é, né? Aí é pedir demais pro companheiro, né? Levou um calor ali. Agora quer dar o troco. Agora a maré virou. O lançamento. Chegou e cortou. O Martínez. Meteu a bola pra frente. Tepeu. A Argentina. Vai fazendo uma boa costura de passes. Gonzalez. Álvares. Domínio de Tepeu. A metida de bola na ponta. É lateral. Mandou pra zona de perigo. Palhafico. Andes. McAllister. Boa construção de jogo. Tocando pra frente e avançando. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Messi. Recebeu o passe. Recebeu o passe. Depou. O passe não foi bom. O passe não foi bom. Boa bola. Boa bola. Pode dar certo. Não conseguiu ultrapassar o adversário. E vem o lançamento. McAllister. Passe pra frente. Não quis arriscar. Chutão pra frente. Isso aí é falta. E o juiz confirma. O juiz levou só na conversa. Não sai o cartão. Bom corte na defesa. E acaba arrumando a casa ali atrás. McAllister. Gonzalez. O Martinez. O Depou pedindo a bola ali na frente. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme preciso. Se deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar ainda mais feia do que eu. Ele deu um chute forte pra frente. Ele se antecipa bem. Colocou a bola na frente. Esticou a bola pra frente, mas não achou ninguém. O Romero. Uma hora de jogo agora. A Argentina ainda não fez nenhuma substituição. O técnico deve mexer daqui a pouco. Incapê. Lançou pra frente. Boa manobra da defesa pra conter o ataque. Valência. Gol! Ele foi lá e não perdoou. Que tabelinha. Esses caras estão jogando em sintonia. Porque tem talento de sobra. É uma sinfonia. E que lindo gol. Chegou a hora da substituição. Eles não desistiram até conseguir o gol de honra. Meteu um bico nela. Lá pra frente. O Martínez. O lançamento. Bela entrada, hein? Matou o lance. Lena. Mandou a bola ali pela esquerda. Incapê. Deixou o marcador da saudade. Chutou pra longe pra arrumar a casa. Dominou a bola. Dominou a bola. Pode cruzar. Foi pro meio da área. Valência. Meteu ali pela esquerda. Cruzou agora. E a defesa afasta o perigo. Anjolo preciado. A defesa conseguiu afastar. Ele mandou a bola pra frente. Álvares. Gonzales. Palhafico. Andes. Tentou um companheiro mais adiantado. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Imagina só se ele fura essa bola. Anjolo preciado. Parece que a bola tá colada no pé dele. Bateu. Errou o chute. E ela saiu à direita do gol. Intercepta a jogada. Vena. Palhafico. O Martínez. Deu um chutão pra frente. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. O Martínez. Macalister. O Martínez. Meteu a bola pra frente. O Martínez. O Romero. Decidiu jogar pela ponta. A intenção foi boa. Não caprichou no passe e errou. O time não consegue criar espaço pra jogadas. Alguém tem que puxar essa marcação. Fazer alguma coisa diferente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Bela disputa de bola. O Gonzalez. Retorna a bola. Parece mesmo a melhor opção. O Romero. Jogou a bola lá pra frente. Molina. Jogou lá pra frente pra ver o que dá, né? O Bumba, meu boi. Mandou a bola pro ataque. E o time consegue conter o avanço do adversário. O Martínez. Tem jogador em boa posição no ataque. Andes. Molina. Palhafico. O Martínez. Bateu pra frente. Lançou pra frente. Palhafico. É, deu aquela rifada na bola. Chutão pra frente. Estica lá na frente. Tentou o lançamento pra surpreender a defesa, mas não deu certo. O time foi muito previsível. Dá pra caprichar mais na criação, pensar um pouco antes de executar. Se ficar toda hora telegrafando a jogada, não vai sair nada. Mas, quem sabe o que é telégrafo ainda? Álvares. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante pra torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Chega. O juiz acaba dando uma falta. Que bom, González! Que bom, González! Fez a ligação com o ataque Ele estava esperto no lance Valência Abriu ali pela direita E lá vem ela Não inventou Mandou pra longe Cai cedo Essa aí vai pra dentro da área Corta a zaga Bola no Gonzalez Messi Tomou a bola na hora certa McAllister Molina O Romero O goleiro manda pra frente Cai cedo Meteu um bico nela Lá pra frente Está em boa posição Uma chegada bem mais forte Falta marcada Milna 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 O depou E eles ligaram o contra-ataque A metida de bola pra frente Jogou lá pra frente Pra ver o que dá O bumba meu boi A troca de passes é bem rápida O Gonzalez Recebeu a bola E ele consegue o desarme O time conseguiu o contra-ataque O time teve uma bela chance de contra-ataque Mas acabou errando feio A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes Mandou a bola pro outro lado Alvarez Alvarez Recebe Messi Depou Roubada de bola Bela atuação da defesa, hein? Mina O Martinez O Martinez McAllister Messi Depou O Depou Partiu com a bola Ele chegou por ali pra limpar o lance Lindo lance Andes Metida de bola por cima Tentou o drible Mas a zaga foi bem E acabou com a jogada A metida de bola pela direita Valência O Gonzalez Está em boa posição Abriu o jogo pela ponta Fez o lançamento pra frente A marcação acompanhou e segurou bem Ele veio lá do ataque pra ajudar na defesa Olha só onde ele está Anotem No futebol e na vida é preciso ter equilíbrio Você tem que tentar atacar o jogo todo Mas também tentar marcar Cercar o adversário O que hoje eles estão fazendo muito bem Jogou pro lado em que estava virado E pôs ordem na casa Mena Valência Se antecipa Molina Jogou a bola lá pra frente Abriu o jogo lá na direita Está fazendo mágica Álvares Gonzalez Bola no Gonzalez Metida de bola ali pro companheiro Andes A metida de bola pela direita Messi Decidiu jogar pela ponta Recebe Messi Mandou a bola direto para o ataque Messi Mandou a bola ali pela esquerda Mena Mena É lateral Olha que cruzamento caprichado O Gonzalez O goleirão mandou lá pra frente O goleirão mandou lá pra frente Cai cedo Passe pra frente Recebeu ali Recebeu ali Pode chutar Opa Tirou dali do jeito que deu O Equador Pode partir pro contra-golpe É sempre uma situação perigosa Meteu a bola pra frente Chegou junto e conseguiu roubar Cai cedo Está indo para o gol Molina Domínio de Tepou Molina McAllister Gonzalez Álvares O Gonzalez Recebeu o passe O chute Vai pro Mais um chute Bola no Gonzalez Essa aí foi falta Opa Que beleza Falta foi fora da área Essa é aquela tal da falta tática Falta de jogo Que você precisa fazer Pra evitar que tome um gol Tirou dali E acabou com a pressão Passou por trás da defesa E recebeu a bola Mandou um picão pra onde estava virado Recebece Mandou pra rede Gol Opa Virou Massacre Que goleada Milton Milton Eu vou dizer que é um resultado inacreditável Porque nada mais inacreditável no planeta E a gente já viu coisa parecida acontecer recentemente Mais um gol dele no jogo O homem está imparável O ataque está simplesmente avassalador hoje Chegou no tempo certo O depou A Argentina Está tocando bem a bola Gonzales E a bola chegou nele Ele tentou fazer tudo sozinho Acabou perdendo a bola Tentou um companheiro mais adiantado A metida de bola pra frente Olha o cruzamento Bola pro mato O jogo é de campeonato Recuperaram a bola e partiram para o ataque Molina O Martínez Ele mandou a bola pra frente Ele vai continuar tendo problemas Se continuar jogando só de costas pro gol A defesa não está deixando o cara dominar E girar pra finalizar Olha o lançamento Foi por pouco Pela linha de fundo Ele viu uma boa opção na frente Molina Palhafico Andes McAllister Meteu o veículo lá pra frente Mandou ela pra frente O Romero Estava bem colocado Cortou a bola Abriu ali pela direita E ele já partiu na velocidade O Depou O Depou O time está parecendo um rolo compressor É um gol atrás do outro Você tem que sempre respeitar o adversário Não é pra humilhar É até porque pra respeitar Tem que continuar jogando bola E fazendo mais gol Ele não para mais de marcar Ele não para mais de marcar Milton está numa fase Diria um grande amigo Meu este time Que olha Ainda cabem mais gols Tem bola pra isso Franco E lá Vem o cruzamento Se ele tivesse a chance De tentar de novo Certamente ia fazer melhor que isso A bola volta Mena Meteu ali pela direita O Franco Acabou com a festa do ataque Era uma boa chance Não sei como foi Que acabou dando tudo errado no final Eu pensei mesmo Que ia sair um gol É Deu aquela rifada na bola Torres Meteu a bola pra frente Ele prefere recuar a bola Macalister O Martínez Andes E olha só quem apareceu ali na defesa Que beleza Bateu pra frente Bateu pra frente Balhafico Chutão pra frente Olha o drible Joga a bola por cima Subiu Salvou o goleiro Ele apareceu bem Apareceu livre Olhou, mirou E chutou como eu Perdeu Fez a cobrança curta Fez a cobrança curta pro companheiro Olha esse cruzamento aí Ele vai direto ali pra segunda trave Outro Chuta Olha esse chute aí Olha lá nas nuvens Incapê Molina Palhafico Bebou Saiu pela lateral Saiu a bola Deixou o marcador na saudade Mena Pegou o goleiro sem dificuldade nenhuma É aquela história, né? Quando a água bate no queixo É melhor bater pra goleiro em qualquer lugar Pra mim a falta foi bem clara Chegou junto e conseguiu roubar a bola Teve que devolver a bola A posição é boa O Gonzalez Messi Domínio de Tepol Messi McAllister Vai devolver pro meio McAllister Chegou bem Recuperou a bola Este é Messi É a chance do contra-ataque Fez o lançamento pra frente Tentou o passe Que maravilha de jogada está acontecendo Fez o simples e afastou o perigo Meteu um bico nela Lá pra frente O Romero O Martinez Andes Jogou lá pra frente Pra ver o que dá, né? O Bumba Beboe Lançou pra frente E ele tenta afastar o perigo Capricha no cruzamento Desperdiçou um ótimo ataque Tem gente olhando torto pra ele E não é maldade não Jogou a bola lá pra frente E a defesa afasta a bola Alivia a pressão Pelo menos por enquanto Jogou lá pra frente Pra ver o que dá, né? O Bumba Beboe Palhafico Palhafico Recuou pro goleiro Torres Mandou pra zona de perigo É, não tinha como Não marcar falta Nessa aí, hein? E ele tenta afastar o perigo A bola sai Para a cobrança Descanteio Subiu alto E tocou de cabeça Passa longe A esquerda do gol Vocês que acharam Que eu iria fazer esse gol Vocês acharam errado Ele também Meteu pelo alto Chegou em cima Na hora certa Ele consegue afastar A bola na hora certa Lena Chutão pra frente O Gonzalez Recebeu o passe O time tá botando Muito pouco gás Na hora de fazer a investida Preciado 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 Saiu de trás Pra tentar resolver Lá Vem a bola Pra dentro da área Olha, Milton Esse é um ótimo exemplo Do que não fazer Quando você tem uma chance De marcar um gol Não dá pra despediçar Esse tipo de oportunidade, não Valência O Gonzalez É, deu aquela rifada Na bola Não tem nenhuma necessidade De arriscar com o jogo Já terminando Desarmou o adversário E saiu com ela Nem chance De finalizar Opa Tirou dali Do jeito que deu Messi Messi Corrilho de Tepol Roubada de bola Bela atuação da defesa Abriu pela esquerda Boa bola Pode dar certo Isolou Pro mais longe possível Bola fora de campo O técnico Sentiu que precisava De gente nova No time Correta alteração O cara tava Um peso morto Em campo Tinha mais Isso é que sair Apertou e acabou tomando dele Ele chegou muito bem Ele chegou muito bem na bola O juizão olhou e falou Segue o jogo Olha que antecipação E vem o lançamento Ele mandou a bola pra frente Antes De Maria Palhafico O Romero McAllister Meteu a bola pra frente De Pou Bola erguida De Pou Impreciado Tenta a devolução Mandou uma bola enfiada Bola por cima Pra ponta E ele chegou Pra isolar De Maria Retorna A bola Parece mesmo A melhor opção Abriu o jogo Lá na direita Agora é com Messi A metida de bola Pela direita Recebeu em boa posição Messi Messi Defendeu o goleiro Deu o passe curto Não jogou na área A batida Maravilha de defesa Abriu ali pela direita Boa jogada Boa jogada A posição é boa Franco E ele recebe em boa posição Na ponta Cruzou pra área Alivia a pressão Pelo menos por enquanto De Maria De Maria E está armado Contra-ataque McAllister Fez a ligação Com o ataque Acabou com a festa Do ataque O De Paul McAllister Meteu um bico nela Lá pra frente Molina O Franco Recebe Caicedo O lançamento E olha só quem apareceu ali na defesa Que beleza O Martínez Antes Jogou lá pra frente O juiz acabou de indicar ali Quatro minutos de acréscimo Boa marcação Acabou tomando a bola Messi Domínio de De Paul Abriu o jogo Lá na direita Valência Falou assim Nimi aqui Nimi O Franco Chutão pra frente Taliafico De Maria O Martínez Valência Tomou e saiu na boa Messi S Palhafico Andes Checou na hora certa Já tomaram a bola de novo Maiter Gente nova Entrando em campo É Quando o gás Acaba Não tem jeito É por isso que eu não jogo bola O cara precisava sair Sai cedo Meteu ali pela direita É É agora Franco Recebeu em boa posição O De Paul Tiraram Que fase Ele nem encostou na bola E fez falta Ele poderia até ter mostrado O cartão nesse lance Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance Motividade Molina Está lá na área Metida de bola Metida de bola ali pro companheiro Ele agora mostrou muita qualidade na defesa O De Paul McAllister Molina Recebe de Maria De Maria cruza Ele chegou por ali pra limpar o lance Mandou a bola direto para o ataque Acunha O Martínez McAllister O Martínez De Maria A troca de passes é bem rápida Meteu ali por entre os adversários De Maria De Maria Beleza de defesa E ele consegue afastar a pressão Recebe Messi Cobrança feita na direção da segunda trave Acunha A posição é boa Molina Messi Andes Jogou lá pra frente Pra ver o que dá O Bumba Meu boi Está encerrada a partida Do Vida A posição do Vida Do Vida Marca Parque Cumbra Marca Cumbra Adela Marca leader Marca Marca Tchau, tchau. Tchau, tchau.